Eu tive um problema, você vai ver o que é? Eu tive um problema, eu não vou poder gravar para vocês. Ohhhh Olha, um pouco de conversão agora que você quer. Ai não! Olha o professor! Ah não professor! Essa aula eu vou poder, talvez não volte para a outra, mas essa eu vou poder gravar. Pera ai, se você se comportar com a pessoa do Mercado, talvez a gente vai ficar muito... Você vai pegar uma noite! A aula de hoje vai ser uma aula de ser viciada.